Eu quero mostrar o motivo pelo qual você não está conseguindo resgatar os kawaii gold, os bônus do kawaii quando você assiste vídeo, você vai adquirindo bônus e aí você troca, você resgata ele por dinheiro e depois você recebe na sua conta bancária. Bom, eu vou aqui no meu perfil do kawaii e eu vou clicar no k aqui em cima, tem um k, eu vou clicar e aqui você vai ver que eu tenho aqui um saldo de 26 centavos e eu tenho 9.811 kawaii gold para que eu possa converter em dinheiro. Eu vou clicar aqui em kawaii gold, vou clicar e vou clicar agora aqui em resgatar, 9.811 vai dar 98 centavos, só que veja, eu vou clicar aqui em resgatar, confirmar e vai aparecer esse erro aqui, eu não sei pronunciar, olha de novo, a coaches, sei lá como é que fala, times limit. Isso aqui na verdade não é um erro, você não consegue, olha, eu não consigo resgatar esses kawaii gold, eu não consigo, por quê? Porque eu já resgatei hoje, eu só consigo resgatar uma vez por dia, tanto o saque do kawaii e também o resgate de kawaii gold, que são os bônus, você só consegue fazer uma vez por dia. Então você aguarda que quando passar esse dia, por exemplo, hoje eu já resgatei, amanhã eu consigo resgatar de novo, hoje eu não vou conseguir, tá bom? Então aí você vai juntando, você resgata uma vez por dia aí, tá bom? Então eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu instalei aqui o kawaii, eu consegui resgatar a primeira vez, depois eu não consegui resgatar no mesmo dia, e eu procurei na internet e não tem nada informando sobre isso. E pra você que é novato aí no kawaii, assim como eu fui novato também, com certeza você vai ter essa dúvida, tá bom? Então espero ter ajudado e espero contar com o seu apoio, se inscrevendo, deixando um like e também um comentário. Muito obrigado.